Oi gente, tudo bem? Olha isso! Nosso arroz de couve-flor à grega para o especial de fim de ano Ficou maravilhoso! Você tem que fazer Porque eu não tenho nem palavras para dizer como for gostoso Vai substituir muito legal aquele arroz à grega tradicional Vamos à receita! Para ficar fácil, quase todos os ingredientes vão ser meia xícara Então, meia xícara de bacon refogadinho Depois, uma colher de sopa de manteiga Deixa derreter, deixa refogar Colocamos meia xícara de cebola Três dentinhos de alho Em seguida, vamos colocar os outros ingredientes Olha lá! Meia xícara de cenoura ralada Meia xícara de pimentão vermelho, verde e amarelo Olha, eu gostaria muito de ter colocado vagem na minha receita Mas eu não encontrei no mercadinho aqui perto de casa Se você for colocar, a vagem tem que ser cozida antes, tá bom? Quando ela for para a frigideira, ela já tem que estar pronta Porque esses legumes que a gente colocou, o pimentão e a cenoura Ela vai refogar em bem menos tempo do que a vagem, tá bom? Em seguida, vamos colocar o arroz de couve-flor que já está pronto Não é cru, tá legal? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês verem como preparar a receita Do arroz de couve-flor simples, tá bom? Vamos acrescentar meia xícara de azeitonas E só mexer e finalizamos o nosso arroz à grega low carb Vou dizer uma coisa para vocês Ficou muito, muito bom Eu quero muito que vocês façam E depois voltem aqui no canal para me dizer o que acharam Não deve nada para o arroz tradicional Aquele arroz à grega tradicional Vai ser um sucesso no Natal esse arrozinho Se você curtiu, dá um joinha para mim Compartilhe o vídeo e se inscreve no canal Aproveite a vida, muito obrigada, um beijão